Nova Lima vai receber mais uma opção de turismo e lazer. Corredor Cultural da Avenida Rio Branco. Corredor Cultural é um encontro da arquitetura, da arte, da cultura, da história e gastronomia do município. Através dele, nós pretendemos movimentar o turismo da cidade e incentivar a preservação do nosso patrimônio histórico-cultural. É uma forma da comunidade valorizar a sua própria história e transformá-lo no atrativo turístico para o município. Para iniciar o projeto, foram mapeadas construções nos estilos arta-cor, eclético e inglês. A Avenida Rio Branco é importante para a cidade porque ela abriga vários bens tombados e inventariados. Entre eles, a Biblioteca Municipal, que é a arquitetura eclética, com forte influência clássica. A Casa de Cultura, o professor Wilson Chaves, que também é uma arquitetura eclética, com influência da arquitetura europeia. O Liceu Santa Maria, que é uma arquitetura ar-deco, e o Zig-Zag Pequeno. Hoje, a gente está trabalhando junto com o turismo. E nós já estamos em condição de apresentar um trabalho que pode estar dentro e fora de Nova Lima. Então, nada como ter um corredor cultural que nos traga ainda mais identidade, mais força e mais prestígio para a nossa cidade. Eu já viajei muito, nesses vários países aí, mas uma rua assim como essa eu nunca vi. Nasci nessa casa há 83 anos, fazendo minhas lamparinhas. E vários moradores, né, que já passaram por aqui, pessoas importantes, e nós sentimos orgulhosos disso. Experimente a história da nossa cidade. Participe do lançamento do Corredor Cultural da Avenida Rio Branco, dia 19 de agosto, das 12h às 22h. Curta Nova Lima de outros ângulos. Saiba mais sobre ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br Nas redes sociais, Prefeitura de Nova Lima Oficial e no Jornal da Cidade.